Hoje nós temos uma firma e um contrato coletivo que está e os shop stewards para a nossa dona de New India. Nós estamos sumamente contentos de estar aqui. Nós estamos seguros que os shop stewards, a nossa dona, seguramente estão muito contentos de estar aqui. É um processo smooth, um processo alegre e assim nós queremos que a gente tenha de novo em adelante e que a cooperação está nos shop stewards e nos traje a dona, eu tenho certeza que isso aqui o logra. Isso aqui está algo que nós trabalhamos para a Europa, algo que todos nós temos que trabalhar para a Europa. Nós pedimos cooperação de governo, cooperação de departamento de tráfico para assinarmos por assim, que a gente tem de maneira de ter problemas, que a gente tem hobby alto, que a gente não tem seguro, para assinarmos por isso, para a gente que não se torna mais consciente para estar aqui. E todo dia nós temos que ficar pura e nós temos que motivar a nossa dona de uma maneira, que a gente tem que querer estar aqui, que é uma maneira de mais bom que nós podemos fazer aqui.